Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Por aqui, Claudinho, chegando e pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todo mundo. Pedindo a Jesus por todos nós. Pedindo a Jesus que nos dê saúde. Pedindo a Jesus que nos dê sabedoria. Pedindo a Jesus que ilumine a nossa caminhada. Pedindo a Jesus que nos tire da esquerda. Venha por seus braços, por caminhão do lado direito. Lembre-se que nós enfrentamos dois caminhos. O caminho que vai para Jesus e o caminho que vai para o Tacho. O caminho que vai para o Tacho é uma pista bonita. É muita coisa, tem muita coisa bonita. Muita coisa para você pecar. E pecar é muito bom, né? Muito bom pecar. Mas prefira ir aqui para o lado direito, para o lado de Jesus. Pode ter pedra, espinhos. Mas passe. Você passa e vai chegar a Jesus. Aí é a maravilha do mundo inteiro. Aqui a vida é eterna. Se você for para a esquerda, é o caminho do Tacho. Mas se ficar lá, também é eterno também. Então, Jesus nos dá o poder de decisão. Nós é que decidimos. Vamos para cá ou para cá. Ele não vai pegar nenhum da gente e puxar. Ei, seu caminho é aqui. Você, se estiver aqui, na esquerda, você tem que ver o que você está fazendo. Ter um pouquinho de consciência. Quando for dormir, durante o dia, a hora que for, ter a consciência de falar com Jesus. Tira um tempinho das suas orgias, suas festas, todas as suas brincadeiras. Tira um tempinho. Tira dez minutos para Jesus. Ajoelhe. Se proste a Jesus. Peça sim. Eu peço assim. Jesus, me dê sabedoria. Jesus, me caminhe no caminho certo. Jesus, o Senhor é a luz do mundo. Deixa eu seguir a sua luz. Me leve para a claridão. Me tire da escuridão. Faça isso. Me faz uma pessoa boa, Jesus. Me ensine a perdoar o meu irmão. Me ensina a amar o meu irmão. Me faz uma pessoa humilde, Senhor. Faça isso com fé. Acreditando em Jesus. Deixe o teu coração contrito com Jesus. Faça isso com fé. Peça com fé mesmo que você consegue. Se você está no caminhão esquerdo, Jesus lhe traz para a direita. Ele encaminha para você fazer coisas boas. Agora peça com fé. Tire todo dia do seu tempo. Sei que você trabalha, é ocupado. Mas você, às vezes, não tira uma tarde de um sábado, um domingo, mesmo na semana, enrola na noite, bebendo, dançando, farreando, namorando. Não faz isso. Vai para uma banda. A banda não sei quem vai tocar, não sei aonde, você gasta dinheiro, roupa e tudo. Para ir para aquela banda. Vai para uma churrascareia, gastando não sei quantas churrascareias, com bebida, com carne, com isso, com aquilo, ou outro. Só se perdendo. Só indo para o caminho do tacho. Por que você não escolhe aqui para Jesus pelo menos dez minutos? Você não gasta nada. Faz é lucrar. Porque você, se humilhando e falando com Jesus, você está lucrando sua vida. A coisa melhor do mundo, você não sabe, né? Eu, às vezes, sei outras pessoas, mas a coisa melhor do mundo é você ter Jesus no seu coração. É você falar com Ele. É você fazer o que Ele quer que você faça. Mas o que Jesus quer que eu faça? Ele quer que você seja bom. Ele quer que você esteja humilde. Ele quer que você perdoe seu irmão. Ele quer que você ame o seu irmão. Ele quer que você não mate. Ele quer que você não roube. É isso que Ele quer. De mim, de você, de todos. Ele quer isso. E por que nós não fazemos isso? É difícil? É não. Não é difícil. Mas é porque o rapaz lá do tacho mostra coisas mais vantajosas. E nós vamos muito na boniteza, na vantagem. Mas vamos esquecer isso. Vamos falar com Jesus. Tira um tempinho para Ele e fala com Ele. Mas eu não sei falar com Jesus. Não precisa ter um curso de oratório para falar com Jesus. Você pode ser formado, ter várias línguas, vários cursos. Você pode ser analfabeto, não saber nem o que é um ar. Mas Jesus lhe escuta. E se você pedir a Ele com fé, contrito, arrependido, Ele lhe atende. Lembre disso. Jesus não faz acepção de pessoas. E agora vamos pedir a Jesus por nossos irmãos que estão necessitando da cura. Eu abri aqui. Eu ia ler Provérbios. Aí. Aí está aqui. Abri, olha. Aí entra em outro assunto. Pois diga. O meu fala aqui. Então vamos pedir a Jesus pelo... Pela recuperação do sargento Idanildo Regalado. Pela recuperação do sargento Pedro 89 aqui em Monsoró. Pelo Cabo Dias, lá de Patu. Está aqui internado em Monsoró. Pelo amigo Jonas de Araújo. Senhor Oliveira, lá em Antônio Martins. Jesus dia a saúde desse irmão nosso. Pelo soldado custódio de 67. Por dona Francisca de Fátima Alina Moraes, lá em Patu. Pelo nosso amigo subtenente Léo Neis. Está com Covid. Lá em Pendencia. Estão precisando muito. E dona Cátia Sileno da Silva. Que Jesus conforte essa família também. Então por todos aqui eu peço. E você peça aí também a Jesus por elas. São irmão nosso. Que precisa que Jesus ilumine elas. De saúde, de proteção. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal. Se não gostou, curta assim mesmo. Porque Jesus é bom. Mas antes, olha que dia lindo. Diz assim, obrigado Jesus. Obrigado, obrigado Jesus.